E o certo tempo pra cá, minha vida é só pensar A brisqueza e a paixão invadiu meu coração Como a ponta do meu peito E essa viagem que fiz em que ficamos conhecidos Pra sofrer o que eu tenho sofrido antes não tivesse feito Você deve estar lembrada de uma noite engoada Que o mesmo mês que eu te vi Em sua casa eu cheguei Quando eu lhe cumprimentei Qualquer coisa eu senti Mas eu me aberto de mão e a sua delicadeza Contemplei sua beleza e me apaixonei por ti Depois daquele momento Minha vida é um tormento Não consigo te esquecer Eu não tenho esperança Por causa das circunstâncias Nosso amor não pode ser Esses seus cabelos pretos mais amados E na esposa é o que mais me desgosta Nunca vai me perecer O meu amor é sincero Pois te engana Eu não quero Não posso casar contigo Que os assuntos prometidos Nosso amor é proibido Não perca tempo comigo Sofre tantas qualidades A sua família é nova E o dinheiro Encobe o passeio E nós termos E os meus amigos E os meus amigos E os meus amigos E os meus amigos E eles me abrem E eles me abrem E e viola, a minha viola É